Secretário, de que forma você avalia esse apoio da imprensa, da rede PPI em estar lançando esta campanha contra a dengue aqui nos municípios de toda a nossa região? Elias, é muito importante aos ouvintes, a quem está nos assistindo, está de parabéns a PPI porque não é um trabalho que só o poder público tem que ser feito. Eu acho que a comunidade, as empresas, no caso da PPI, está fazendo um grande trabalho de divulgação da parte de prevenção. Evidente que na nossa região tem alguns municípios que já tem vários focos, então o que nós temos que fazer um trabalho? Um trabalho coletivo onde todos nós, com responsabilidade, devemos atacar e a PPI está fazendo um grande esforço na divulgação desse trabalho. Eu acho que está fazendo um grande esforço na nossa região para que nós não tenhamos um caso de doença na nossa região. Então vamos fazer a parte preventiva, combater o mosquito nesse primeiro momento. Parabéns a PPI. De forma conjunta, é possível estar realizando esta campanha e estar também combatendo os focos da dengue, também controlando as situações da dengue em todos os municípios da nossa grande região? Sim, isso é um trabalho coletivo, não só Itapirenga, como todos os municípios da região, da Meosque, da Meriosque, que tem a proximidade com o Osco, acho que esse trabalho tem que ser um trabalho coletivo. Então não é só o poder público, mas a sociedade como um todo tem que angariar. Inclusive as empresas, como no caso da PPI, estão fazendo um grande esforço na divulgação dessa parte de combate a dengue na nossa região.